Nananarana Vamos te dar a tua fantasia E colorir o que é real Nós estamos sempre juntas na amizade Somos amigas de verdade, pra sempre assim Amigas do meu coração Sempre, sempre certas Dia após dia não me amar Sentimento único e aberto Amigas do meu coração Sempre verdadeiras Ninguém consegue superar Nós vencemos todas as barreiras Os nossos mundos são a nossa voz Diferentes caem em compensação Porque o segredo é termos harmonia Acreditar que somos nós Seis almas que se transformam numa só No clube em que somos unidas Força total Amigas do meu coração Sempre, sempre certas Dia após dia não me amar Sentimento único e aberto Amigas do meu coração Sempre, sempre verdadeiras Ninguém consegue separar Nós vencemos todas as barreiras É naqueles dias maus que dou valor Nunca vamos desistir Somos, sempre committee, soma Com certeza, sempre admissão Com certeza, sempre verdadeira Com certeza, sempre verdadeira Com certeza, sempre verdadeira Amigas do meu coração Sempre, sempre sentas Dia após dia da minha mão Sentimento único e aberto Amigas do meu coração Sempre verdadeiras Ninguém consegue separar Nós vencemos todas as barreiras